Olá, meu nome é Cristian de Almeida, sou professor do Conservatório Estadual de Música, professor Teodolindo José Soares, e hoje nós vamos esclarecer uma dúvida muito frequente, uma dificuldade muito frequente, principalmente dos alunos que estão começando os estudos musicais. Vamos lá! Então, hoje nós vamos aprender como desenhar aquela clave de sol dos sonhos de todo estudante. Cristian, meu Deus, eu não consigo desenhar a clave de sol, ela fica feia, como é que eu faço para desenhar? Vou deixar aqui o passo a passo para vocês, vocês vão precisar de um caderno pautado para a música, obviamente, lápis, borracha ou uma caneta, fica a critério de vocês. Então, a primeira coisa que vocês precisam é do caderno pautado de música. Vocês vão posicionar a caneta ou lápis de vocês na segunda linha, aqui está a segunda linha da pauta, segunda linha, vocês vão posicionar a ponta da caneta ou do lápis no início da segunda linha, e vão começar a fazer um círculo, chegou até a linha de cima, não ultrapassa, tenta terminar de fazer o círculo, chegou na linha de baixo, não ultrapassa, e sai aqui para fora, sai para fora aqui do círculo, como se estivesse desenhando um caracol. Começa a subir e faz uma letra L, fez a letra L, corta esse caracolzinho aqui no meio, faz um J aqui embaixo. Então, vamos de novo, posicionar a ponta da caneta ou do lápis na segunda linha, faz esse caracol aqui só até chegar nas próximas linhas de baixo e de cima, faz a letra L, corta o caracol no meio, e faz a letra J. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, muito curtinha, muito simples, espero que vocês tenham conseguido fazer, curta e compartilhe esse vídeo, e até a próxima aula. Tchau.